Olá, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do nióbio. Há uns anos atrás, o nióbio veio ganhando fama, então começou a se falar e pesquisar muito a respeito desse minério. O nióbio, ele não existe puro na natureza, então ele é encontrado a partir de outros minerais que eu vou estar mostrando e falando aqui para vocês. E ainda quero fazer um alerta para vocês, tem muita gente querendo enganar as pessoas oferecendo nióbio através das plataformas de venda. Muitas das vezes, pela própria imagem, dá para identificar que aquilo ali, na verdade, se trata de uma perita, pois o nióbio não tem nenhuma beleza atrativa. E como eu disse antes, ele não é encontrado puro na natureza, então ele é encontrado a partir de outros minerais. E desde já, eu já quero dizer para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho por completo e também não deixem compartilhar esse vídeo. E agora vou estar mostrando para vocês os minerais aqui. E aqui então temos os dois minerais que contêm nióbio. Essa daqui é a tantalita. A tantalita contém tântano e nióbio. Os dois elementos químicos são muito importantes na construção de ligas, entre outras coisas. Sendo que é usado na indústria aeroespacial, construção civil, entre outras coisas. E essa daqui é a columbita. Então, essa peça eu ganhei de um garimpeiro. Acho que foi entre maio e junho, nesse ano. Então, a columbita também contém nióbio. Basicamente, a diferença aqui entre esses dois minerais é que a columbita contém um percentual de nióbio maior do que a tantalita. Então, veja que coisa interessante. Existe até um brilho que esse mineral solta. Então, basicamente é isso. E esse material, ele pode ser encontrado em pequenas quantidades em várias partes do Brasil. Essas aqui vieram de linhas de pigmento em áreas graníticas. Então, é um material bastante interessante. Então, você que tinha curiosidade de saber de onde que vinha o nióbio, agora aqui pode ver como que é. Então, essa é a tantalita e essa é a columbita. Ambos têm concentrações de nióbio. Porém, a columbita tem praticamente o dobro de concentração de nióbio. A columbita tem praticamente o dobro de concentração de nióbio. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.